Música Hoje a resenha será a respeito da fraiça feminina Danito Tal, o Grande Amor A seguinte situação, você é convidado ou convidada para criar um perfume Isso aqui não pode ser qualquer perfume não, viu? Você tem que criar uma fragrância que traga à tona um momento especial na tua vida Eu acredito que sairia assim, fragrâncias incríveis, né? Até porque a nossa vida é marcada por momentos especiais Hoje a resenha será a respeito de uma fragrância que foi criada Para exaltar um sentimento muito bonito, muito nobre Que é o amor Na verdade, esse perfume é uma declaração de amor, acredite Música Quando você fizer uma pesquisa a respeito das fragrâncias de Danito Tal Você irá perceber que além da graciosidade dos frascos Os aromas também vêm para homenagear o momento vivenciado por ela Então há um perfume que foi lançado para a filha, a Camille Música Mas também há fragrâncias que vêm para homenagear a época de modelo, pianista Para você ter uma ideia, a Nico Tal era conhecida como compositora de fragrâncias Logo no início do vídeo eu compartilhei algumas informações a respeito dela Então vale muito a pena você pesquisar, vale muito a pena você conhecer Os perfumes que eu acredito que você vai se encantar, tá? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do Grande Amor Pois bem, esse perfume foi lançado em 1996 Ele é um floral verde e duas perfumistas assinam essa fragrância A própria, a Nico Tal e a sua melhor amiga, Isabelle Música Se você gosta dos florais, eu acredito que você vai se encantar por esse aqui Pois além de ser um autêntico floral, ele vai trazer a tona aquela percepção talcada E vai lembrar aqueles itens de maquiagem, viu? Então vai lembrar pó compacto, blush, enfim É um perfume que eu não recomendo você comprar as escuras Eu não recomendo você dar um blight Pelo contrário, sim, tantos na pele dá Porque assim, ele é um perfume que ele corre o risco de não agradar Quem não gosta de perfumes um pouquinho mais fortes ou polentes Eu como sou fã dessas bombinhas, eu me apaixonei Mas não é um perfume que vai agradar facilmente, tá? Música Sim, tenho Eu devo te dizer que eu testei esse perfume em algumas situações, tá? E eu posso te garantir É uma fragrância que não combina com calor Não combina em ambientes abafados Então fuja deles Porque o aroma vai te sufocar Pelo menos isso aconteceu comigo Então assim, durante o dia eu percebi Que assim, a fixação ficou muito boa Ainda sentia na pele, na roupa Mas assim, ficou uma situação um pouco desagradável Porque o aroma é o que te sufoca Então é uma fragrância perfeita Para finalzinho de tarde, início de noite Outono, inverno Uma projeção moderada E uso Ele é um perfume perfeito para momentos formais Mas você poderá também usar Naqueles momentos mais casuais e informais Então no passeio, no cinema Mas cautela no número de borrifadas O menos é mais nessa fragrância, tá? Então caso você queira usar assim num passeio Uma saída com os amigos, enfim Poucas borrifadas E num perfume realmente você tem que ter cautela Não abuse, né? Não sente o dedo no borrifador Pois o aroma poderá te incomodar um pouquinho Eu posso te dizer que é uma verdadeira declaração de amor Pois é um perfume romântico É um perfume delicado É uma fragrância encantadora Viciante nele Compartilhar contigo as notas desse perfume E falar um pouco a respeito dessa evolução Notas de saída Madre Silva Liro Jacinto E Rosa Notas de coração Mimosa Indiano Couro Jasmine E Gesta E notas de base Amba Almista Baunilha Falando do aroma Agora sim O termo amplo Geral Eu posso te dizer o seguinte Que logo no momento que você borrifa o perfume na pele Você já vai ter acesso Ao poder floral Como eu já falei diversas vezes aqui na resenha Essa fragrância Ela traz à tona realmente essas flores Então nós temos acesso a rosa Ao jacinta Ao jasmim Enfim Então essa percepção floral Ela é muito forte E muito evidente Só que com o passar do tempo Você vai perceber Que esse perfume Ele vai ficar um pouquinho mais quente Ele vai ficar um pouquinho mais seco E opulento Então ele não vai trazer aquela percepção doce Que muitas vezes nós estamos acostumados Quando assim Nós vemos Ah, a família olfativa floral Nós já pensamos automaticamente Naquele floral docinho Bem suave Longe disso Ele não traz essa percepção doce não Esse doce é muito discreto Muito sutil Quase imperceptível Na verdade Logo no início Ele vai trazer também Aquela percepção talcada Então você vai lembrar Pó compacto Blush Enfim É um perfume Bem vintage Bem retorno Ele traz realmente Essa característica Mesmo ele tendo sido lançado Recentemente Aqui em 96 Não faz tanto tempo assim Mas ele traz a tona Aqueles perfumes Um pouquinho mais assim Digamos de época Então eu acho bem interessante Eu acho válido você conhecer Eu acredito que você poderá se surpreender sim Com esse perfume Tá? O frasco Muito bonito por sinal Ele traz realmente Essa característica de Fragrâncias de época Enfim Então A tampinha aqui é dourada Tá? Tem esse detalhezinho aqui Grande amor O rifador dourado também É um perfume que vale a pena Você conhecer E ter na coleção Não apenas essa fragrância aqui Mas qualquer outra Da Andi Gotal Acredite Você vai se surpreender Com os perfumes Com os aromas São perfumes Super elogiados Tanto pelo público Quanto pela crítica E as lojas Da Andi Gotal São muito bonitas Muito delicadas Vão você visualizar aí Nas imagens Então assim Vale a pena sim Você pesquisar Devo confessar a você Que não é muito fácil De encontrar Infelizmente Esse perfume mesmo Eu adquiri através De um desapego Da Carla Helena Que é bem conhecida Aqui no Recife Ela tem um Instagram Chamada Loucos por Perfumes Então vale a pena Você conhecer Tá? Então assim Ela estava desapegando Essa fragrância E quando eu visualizei Eu nem pensei Duas vezes Eu já comprei Porque era um perfume Que eu desejava ter Na minha coleção Então eu acredito Que também poderá Te agradar Tá? Infelizmente A Andi Gotal Ela já faleceu E hoje Quem toma conta Da marca Quem administra É a filha dela Camille Gotal E também A melhor amiga Que assinou Essa fragrância Aqui A Isabelle E aí Legenda Adriana Zanotto